No ano de 1961, o Brasil instituiu o parlamentarismo em razão da renúncia de Jânio. Foi a forma política que o Congresso, presidido por Aldo Moura Andrade, conseguiu para que Jango viesse a assumir, porque a sua assunção era contestada pelo regime militar. E nesse ano de 1961, eu tive um pouco de sorte, eu estava na faculdade de Direito, e o professor de Direito Constitucional, Anhaia Mello, nos deu o segundo semestre inteiro falando sobre parlamentarismo. Ele clamava, falando da Inglaterra, o rei reina, mas não governa. Porque no parlamentarismo é isso, o presidente reina, mas não governa. Aqui, entre nós, não haverá rei, haverá um presidente eleito, mas haverá a diferença entre o chefe de governo e o chefe de Estado. O chefe de governo vai governar, será o primeiro-ministro. O chefe de Estado fica como um poder decorativo, não. Porque no parlamentarismo, o primeiro-ministro, que é quem governa, é um braço, na verdade, do parlamento. Ele será eleito pelo parlamento. Pode ser indicado pelo presidente, mas como ele é um braço do parlamento, normalmente é eleito pelo parlamento. Mas, às vezes, como aconteceu na Espanha recentemente, esse parlamento não chega a um consenso sobre a eleição do primeiro-ministro. porque são vários partidos e esse indicado será de um partido que é contestado por outro e fica uma espécie de nebulosa na chefia do governo, de tal maneira que vota um, não vota, não é aprovado, não atinge maioria, não consegue a maioria. Quando isso acontece, o próprio presidente pode dissolver o próprio parlamento. Então, o poder do presidente é muito grande. Porque no presidencialismo não pode, a não ser no tempo da carta de 37, que era uma carta otorgada por Getúlio, ele podia dissolver o parlamento, mas no presidencialismo não. Agora, no parlamentarismo, como clamava o professor Ainhaia Mello, é um dos poderes do chefe de Estado é dissolver o próprio parlamento, se não houver consenso durante muito tempo para a aprovação do primeiro-ministro. O fato é que isto vem resolver o problema do Brasil? Será que isto vem resolver o problema do Brasil? Ou a gente voltaria ao tempo de Capistrano de Abreu, que dizia, um grande historiador do final do século XIX, começo do século XX, que o Brasil tinha que ter uma Constituição só com dois artigos. Artigo primeiro, todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara. Artigo segundo, revogam-se as disposições em contrário. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.